Cada projeto tem as suas peculiaridades. Em relação ao Corinthians, o ponto mais positivo da sua construção é o desenvolvimento que iria e vai levar para a região. Portanto, é um incentivo vinculado ao desenvolvimento que será levado para a região. É um incentivo que não existiria se não tivesse a obra. Portanto, não é um dinheiro que sai do cofre da prefeitura, é um dinheiro que sairá do cofre da prefeitura, caso tenha investimento, por conta do desenvolvimento. Não é esse o caso aqui da região do Palmeiras. A região já está desenvolvida, aliás, uma região dotada de infraestrutura, dotada de equipamentos para o consumidor em relação a toda a ordem de serviço. Portanto, vamos analisar.